A humildade, a escuta, o diálogo e o discernimento, fatores importantes que o Papa Francisco nos ensina com a cultura do encontro, principalmente para podermos transmitir a palavra de Deus, a fé católica. Então, à luz do que foi ensinado, do que foi refletido, do que foi orado, aqui no 13º Mutirão de Comunicação, aqui em João Pessoa, na Paraíba, você vai descobrir como, na sua paróquia, na sua comunidade, no seu movimento, você vai poder comunicar, indo ao encontro do próximo, aquele que mais precisa dessa informação e dessa palavra. Tudo isso você vai aprender agora, aqui no YouTube do Portal A12. A cultura do encontro não é que a gente constrói de um dia para o outro e nunca nós vamos chegar numa cultura perfeita. Mas o que a gente não pode fazer é caminhar numa sociedade dividida, numa comunidade dividida. Então, a gente precisa se esforçar sempre de buscar, de fato, tendo como referência o próprio Jesus, que é o comunicador perfeito, de ouvir, escutar com amor, de falar com amor, de buscar conviver nas diferenças. Mas é todo um processo que a gente tem que fazer. Então, o que eu espero é que todos os que participaram deste encontro nosso, deste Mutirão de Comunicação, que teve como tema Comunicação para a Cultura do Encontro, possam agora animar as suas dioceses, as paróquias, para que todos entrem dentro desse processo, que é essa construção do encontro, que exige perseverança, que exige fé, mas, sobretudo, que exige esse empenho forte, de fato, de caminharmos juntos, apesar das diferenças. As pastorais, aqueles que são da Pascom, todos nós que somos comunicadores, usados os meios, todos os meios possíveis. Às vezes a gente acha que a gente só consegue levar uma boa comunicação, levar realmente a mensagem através dos meios de tecnologia, se tivermos um aparato totalmente pronto, organizado, de ponto, assim, perfeito. Mas não, a comunicação, ela se dá de maneira também simples, porque o mais importante é a mensagem. Se a gente comunica, mas aí, o que é que fica na mensagem? Porque não é somente comunicar, a gente comunica muitas coisas, às vezes a gente comunica até algo que não gera vida. Mas aí, nós, como cristãos, como católicos, e levando em consideração o que o Papa Francisco traz para a gente, dentro do seu pontificado, nesses dez anos do pontificado do Papa Francisco, ele tem rebatido bastante nesse ponto da cultura do encontro, e que, aparentemente, parece ser um tema, vamos dizer assim, um pouco muito atrasado, mas não é. Nós ainda temos que aprender muito a sair um pouco de nós mesmos e ir ao encontro das outras pessoas. Como? Vamos voltar a dizer aí, de maneira prática e objetiva. Você consegue, sim, levar a todas as pessoas na paróquia, no lugar onde você está, essa cultura do encontro, sendo também mais um canal de vida, de mensagem, levando aquilo que a própria paróquia, o padre, as pastorais, estão fazendo e vai comunicando vida. Isso é uma maneira muito prática e objetiva. O Multicom, ele trouxe para a gente uma reflexão de como nós podemos utilizar a internet, as nossas redes sociais, para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma palavra em que a gente possa evangelizar. Muitas pessoas se utilizam da internet de uma maneira equivocada. A gente que consome aquele conteúdo, recebe aquela pessoa como se fosse uma autoridade. E, na verdade, ela não é uma autoridade da igreja. Ela simplesmente fala de Deus. Como nós podemos desejar um ao outro, sendo amigos, de desejar que você fique bem, de desejar que você seja consolado num momento de dor. Então, as redes sociais, que têm um peso muito grande quando é o contrário, quando é o contrário do amor, quando a gente fala de ódio, quando a gente critica, quando a gente desce o sarrafo no outro, dessa vez, a gente pode fazer uma reflexão e dizer por que a minha opinião tem que ser sempre negativa, por que é que eu sempre tenho que colocar a minha opinião. E por que não colocar na rede social uma palavra que traga consolo, que traga a evangelização para o outro. Então, eu acho que para nós leigos e para nós jornalistas que trabalhamos com a comunicação evangelizadora, traz essa reflexão de que maneira nós estamos trabalhando nas nossas redes sociais, e aí eu não estou falando das redes sociais da igreja, a nossa rede social individual, a nossa rede social pessoal. De que maneira a gente está servindo a Deus, utilizando as redes sociais? Não adianta a gente falar de Deus, trazer versículos e entrar na página do outro e destruir aquela pessoa. Muitas pessoas são feridas, e feridas de uma maneira muito forte, muito agressiva nas redes sociais. Então, que tal a gente ser solidário e fraterno usando as redes sociais? Eu acho que o Multicom, o mutirão de comunicação, traz isso. Vamos refletir o que é que nós estamos fazendo com as redes sociais. Métimo terceiro, Multicom! Métimo terceiro, mart laugh! Mutar, Bale. Música 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 Música